Estou satisfeita com isso, e as minhas irmãozinhas estavam, estavam melhor, não estavam com tanta fome. Até que um dia, um domingo, eu fui levar comida. Estava com um saco de comida nas costas, com um balde de água, levando para a floresta, que lá não tinha água, tinha que trazer um balde de água. E eu fui andando. Quando me aproximei da floresta, ouvi gritos e choro. Aí eu pensei, isso não tem nada a ver comigo. Os meus estão protegidos no bunker, no buraco, nenhum alemão vai encontrá-los. Assim eu fiquei pensando para mim. E foi andando. Quando me aproximei do lugar onde eles estavam, eu vi de longe homens de farda azul marinho, que eram os ucranianos, e também homens de farda verde, que eram os alemães. E eu tropecei e caí. Eles com certeza ouviram um barulho, então começou uma rajada de balas na minha direção. Mas não me pegava. Eu estava deitada lá. Não sei se eu desmaiei. Eu não lembro mais de nada. Não sei o que aconteceu. Quando eu despertei, eu fui... Eu fui ver o que estava acontecendo. Eu encontrei todos mortos. Minha mãe, meus irmãos, minha tia, meus priminhos, todos mortos. Eu chorei muito. E eu, de repente, fiquei com medo que os alemães voltassem. E saí correndo de lá, chorando, correndo de lá até a casa da minha benfeitora. Cheguei lá, ela tentou me consolar. Ela dizia que... Ela não queria falar para mim antes, mas que os meus não tiveram chance nenhuma de sobreviver ao inverno, sem agasalho, sem casa, sem comida, sem nada. Aí disse, esses já estão descansando. Sei lá, ela ficou falando para mim, eu chorando todos os dias, todas as noites, eu só chorava. E ela foi muito boa para mim. Ela gostava de mim. E eu gostava do menino dela, gostava dela. E assim o tempo fui passando, eu trabalhando. E fui passando o tempo até que a União Soviética novamente expulsa os alemães de lá. E eu estava livre, estava livre, mas não tinha ninguém, ninguém conhecido. Nem família, nem conhecidos, nem amigos da escola. Ninguém, ninguém. E eu andava pelas ruas e procurava alguém, não tinha ninguém. Os alemães mataram todos nessas balas comuns. E não sobrou quase ninguém na cidade toda. Então, eu soube que tinha família aqui no Brasil. E a minha família, soube que eu sobrevivi, é a única de toda a nossa família. E eles me trouxeram para o Brasil. E aqui, graças a Deus, eu estava feliz, muito feliz. Mas eu perdi meu filho aqui. E agora eu perdi meu marido também. E eu estou, tenho, graças a Deus, a minha filha, meus netos. E até dois bisnetinhos pequenininhos também tenho. A gente procura lembrar sempre o que aconteceu. Para que não aconteça nunca mais, para nenhum povo, para nenhuma pessoa, aquilo que nós passamos. Obrigada. 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 Obrigado.